Hashtag nossas dicas. Como a troca com outras famílias pode estimular meu filho? Hashtag para todos verem. Ana Paula, representante do Aqualidão, está de camisa preta, sentada em frente à estante com livros, ao lado de mesa de trabalho com objetos de escritório. Meu nome é Ana Paula, eu faço parte do comitê gestor do Aqualidão e eu sou mãe do Henrique, que tem dois anos e dez meses e tem síndrome de Down. A gente está com uma iniciativa bem bacana, que a gente reuniu oito mães dessa rede que o Aqualidão tem criado e essas oito mães, que eu faço parte também desse grupo, a gente tem feito um trabalho específico de troca de dicas de estimulação. A gente está ali para fortalecer, para uma dar apoio à outra e tem sido uma experiência bem bacana, porque a nossa preocupação num primeiro momento é de trocar dicas com materiais que a gente tem em casa, ter uma consciência de reciclagem, então a gente consegue passar para a outra aquela informação de que dá para estimular o filho com coisas simples, do que a gente tem em casa mesmo. E tem sido muito bacana, porque às vezes a gente está sem ideia e fica naquela ansiedade, ou então quer trocar com a outra mãe. E aí, nesse conjunto, a gente tem percebido que tem funcionado muito bem. E uma coisa que tem sido bem legal é que a gente tem conseguido um apoio dos profissionais que atentam aos nossos filhos e a gente está conseguindo também fazer um efeito multiplicador dessa nossa experiência. A gente fotografa as dicas, as experiências que a gente faz com nossos filhos, as atividades, e depois disso a gente manda a foto para o profissional e ele devolve para a gente com um texto que a gente consegue publicar na página da Qualidau. E aí, muitas outras famílias conseguem se beneficiar dessa experiência. Então, tem sido uma troca bem rica, que as pessoas conseguem verificar que, como eu já aprendi, com uma simples bacia com feijão, meu filho vai ter uma estimulação sensorial, ele vai trabalhar a concentração. Então, isso é bem bacana. Uma coisa que a gente tem percebido é que a nossa ideia é que as famílias, assim, tenham a informação, estejam tranquilas, para poder estimular os filhos, os familiares, de forma tranquila, com coisas simples também, e de forma prazerosa, divertida, porque a estimulação pode ser prazerosa, e ela tem que ser, do meu ponto de vista. Ela não pode cansar a criança, tem que ser aquele momento de troca, um momento lúdico, e aí a gente tem feito isso, e o resultado tem sido muito legal. E quem quiser olhar o que a gente tem feito, você pode seguir a página da Qualidau, tem ela no Facebook, a gente também tem um canal lá no Instagram, e a gente tem divulgado isso, e a gente também aceita dicas de como a gente pode aprimorar. Então, assim, se quiserem que a gente faça alguma coisa específica, que a gente é um canal aberto de troca, né? A gente está aqui numa construção mesmo, coletiva, para o bem e para acolher mesmo a diversidade, para que todo mundo tenha esse espaço na vida, né? Então, é isso. Realização Acolhe Down, Movimento Down e mais Movimento de Ação e Inovação Social. Apoio Fundação Ford. Essa obra é licenciada com uma licença Creative Commons, atribuição 4.0 internacional.